Hoje, por volta das 14 horas, um homem de 27 anos foi preso pela polícia militar. Segundo a denúncia repassada, esse homem com o mandado de prisão expedido estaria na rua Sheila Cristiane Saragosa, ali no bairro da igrejinha. As equipes, então, deslocaram até o local, fizeram buscas, quando foi possível abordar o indivíduo suspeito. E em consulta ao seu nome, foi constatado um mandado de prisão expedido por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Então, diante dessa situação, ele foi preso e encaminhado até a delegacia de polícia civil para serem tomadas as medidas necessárias.